Bem vi um lume vagando Em lunar clareou salpicadamente Brilhoso, brilhoso Nos campos de Caparaó Nos campos de Caparaó Nos campos de Caparaó Que bonito! Nos campos de Caparaó Bem vi um lume vagando Em lunar clareou salpicadamente Brilhoso, brilhoso Nos campos de Icaparaó 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 Nos campos de... Errante gente, ser aprendiz é pequeno, o bicho que aqui canta Basta uma picada e nem ver, quando olha, susto chegou Me lava agora não, tô só começando a viver, só começando a viver Bem vi um lume vagando em luna, clareou salpicadamente, brilhoso, brilhoso Nos campos de Caparaó 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 Nos campos de... Bem vi um lume vagando em luna, clareou salpicadamente, brilhoso, brilhoso Nos campos de Caparaó Nos campos de Caparaó Nos campos de Caparaó Nos campos de Caparaó Tô com um pouquinho Tô com um pouquinho Muito obrigada, muito obrigada Vocês por estarem aqui com a gente Tô muito feliz mesmo